Música 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 Boa noite gente Vamos acabar com a história hoje Chega né Final feliz Essas duas primeiras vezes Foi meio complicado Um monte de problema Um monte de adulterações E alterações Mas vamos lá A gente Nas primeiras duas semanas A gente falou aqui sobre os evangelhos e o cristianismo Mais como assim Uma história Uma cronologia A gente foi vendo que a coisa com o tempo foi se desviando Do original E chega uma época Que está tão ruim Que foi onde a gente parou Na semana passada Que está precisando de vir alguém para consertar tudo Já estava na hora do alguém vir Vamos só Voltar Em quatro pontos Que vai ser importante para a gente Tirar a conclusão hoje Quatro coisas que a gente falou na semana passada A gente não vai falar de novo A gente vai só relembrar Primeiro Para essa divulgação dos evangelhos ser feita Você tem um império romano E a única maneira de fazer isso É entregando de mão em mão É fisicamente caminhando pela terra E passando de um para o outro Não tem upload Não tem download Não tem nada disso Não tem nem imprensa É escrito na mão como a gente viu É copiado na mão E aí o que acontece É que cada tradutor Cada copista na verdade Ou cada Em cada lugar Que a informação vai chegando Ela vai sendo Adaptada para a cultura Isso a gente vê hoje aqui Por exemplo Se você for em um restaurante chinês Qualquer um Quase Qualquer um A comida que você vai comer É uma comida chinesa Adaptada para o paladar americano Para o paladar ocidental Se você for na China 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 Você vai ter quase que um choque Então é algo mais ou menos assim Que acontece O que é natural No ser humano Falamos um pouquinho Do problema De No império Você ter duas línguas Pelo menos duas grandes línguas Um monte de aletos ali dentro Mas pelo menos duas grandes línguas Que era o grego E o latim Então tivemos que passar por traduções Vimos os problemas Das traduções Às vezes a gente Cai em traduções horríveis E mal formuladas Que dão margem a dúvida Ou má interpretação Ou os dois Vimos que em 1054 Houve o que é chamado Em história De um grande cisma Onde existe uma ruptura Muito grande na igreja Porque o Império Romano Estava dividindo duas partes A parte oeste A parte leste E tinha dois imperadores E cada um queria mais poder Que o outro Não chegaram a conclusão nenhuma E falaram Então eu não quero seguir Roma Vou seguir meu próprio caminho Criaram-se duas igrejas Que é E aí sai Em 1054 acontece isso Começa o catolicismo romano De um lado E a igreja ortodoxa Do outro lado Com variáveis diferentes Usando livros E escrituras diferentes Para estudar Então olha só como é A gente vai se desviando Com o passar do tempo Falamos em algo que Talvez seja Onde está O maior ponto De discordância Entre todas as 41 mil Denominações de cristianismo Que é a história Da cristologia Jesus era Deus Não era Era um homem simples Não era Era misturado Era Deus que se apoderou Num homem Era um homem que se Tem muita história E muita coisa A gente viu isso tudo Na semana passada Bom, com essas quatro coisas A gente, acho Espero que eu tenha conseguido Passar para vocês a ideia Que ficou tudo muito desorganizado Muito desorganizado Sem uma linha central De pensamento Porque cada um Em um canto do império Está pensando uma coisa diferente E a gente meio que Tranquilizou a situação Dizendo, olha Todas essas traduções Esses erros E adulterações A gente falou em algumas aqui Algumas muito sérias Interpolações Coisas que não existiam Nos originais Mas, o que tinha que ser preservado Foi preservado 100% Que é o ensinamento moral Cheguei a falar na semana passada Que para nós Não interessa Se Jesus subiu ao morro Para falar Ou se ele desceu ao morro Para falar Interessa o que ele falou Se ele morreu na quinta-feira Ou na sexta-feira Não interessa para a gente Então, nós espíritos Temos que ter confiança De que quando a gente Lê o Evangelho segundo o Espiritismo A gente lê Sabendo que a gente Está lendo algo Que é aquilo Original Não é que a gente Adaptou E foi numa igreja Uma dessas outras 41 mil denominações Foi lá e pegou O que eles tinham E adaptou E tal Uma coisa que tem que Ficar muito clara Para a gente É não dá Para a gente Adaptar o Espiritismo Para a nossa conveniência Não é assim Na hora que eu Adaptar o Espiritismo Para a minha conveniência Aí são 41 mil e uma Denominações Bom Falamos um pouquinho Dos Evangelhos Falamos Mostramos esse mapa Do ano 200 Mais ou menos Como é que os Evangelhos Estão espalhados Cada um está lendo Uma coisa Num lugar Porque cada um Dos quatro evangelistas Escreveu para uma audiência Específica Num lugar específico Do império Então por isso Que eles falam Coisas diferentes Não necessariamente Incoerentes Mas falam coisas diferentes De formas diferentes Porque as audiências São diferentes Precisam De palavras diferentes A palavra E os termos E a maneira De contar a história Aqui Não é a mesma aqui Bom Mas aí ficou A seguinte dúvida Então Marcos Escreveu lá Para a sua audiência Lucas Para a sua audiência Mateus Etc João E esse aí Estava falando Para quem? Para os gregos Para os hebreus Para aqueles que estavam Onde hoje é a França Por exemplo Onde hoje é a Espanha Para quem Que ele estava falando? Porque ele falou Umas coisas Que ficaram esquisitas Pelo menos na época Ele falava isso aqui Meu reino Não é desse mundo E aí o pessoal Mas o que ele quer dizer Exatamente isso O cara é louco Foi taxado de louco Quantas vezes Foi taxado de louco Há muitas moradas Na casa do meu pai Há vários inimigos Então Até hoje Mas imagina na época Então quem era Pedro tinha uma profissão E tinha uma profissão Que era pescar peixe Ele não estava falando Para Mateus O coletor de taxa Ele estava falando Para o espírito imortal Que naquela encarnação Tinha o nome de Mateus E tinha uma profissão Coletor de taxa Mas ele também estava falando Para cada um de nós Que a audiência dele Não é geográfica É uma audiência universal Só isso Já diferencia Toda essa confusão Que a gente viu Nas duas semanas Porque a gente vai Porque a gente entende Como espiritismo Só isso aí Já é suficiente Para Como assim Dividir em dois Porque nas outras denominações Isso não acontece Jesus não está falando Para espíritos imortais Ele está falando Para pescadores Tanto é que De vez em quando A gente ouve falar assim É, Jesus está falando Para pessoas humildes Os pescadores e tal Sim Você pode entender Dessa forma Ele tinha que usar O vocabulário Acessível Aquelas pessoas Mas a mensagem Não era Para a pessoa encarnada Era para o espírito imortal Que ali estava encarnado Naquela época Mas também serve Para mim e para você Tá Isso é uma grande diferença Então o espiritismo Como ele não é Subdivisão de religião nenhuma Ou de Denominação nenhuma Ele vai lá na origem Ele vai na boca de Jesus O espiritismo É esse microfone Que está na boca de Jesus Quando ele fala Então quando ele fala Essas coisas aqui Jamais nós vamos entender Por exemplo Aqui eu coloquei cinco ali São muito mais Que ficam difíceis De se entender Em outras denominações Então jamais a gente Vai entender essas cinco Da forma que Outras denominações Entendem E algumas dessas Outras denominações Pulam passagens Porque eles não conseguem Justificar Por que aquilo está ali Não conseguem explicar Por exemplo Como que vai amar os inimigos Então isso não é nem colocado Nas pregações E tudo mais Então olha só como a gente Vai desviando Da coisa original Bom nós vimos um monte De linhas de tempos Como Os manuscritos foram Adulterados e tal Então a gente chegou No espiritismo Está na hora dele chegar Está muita bagunça Isso também tem Uma linha de tempo Maior ainda Do que aquela Que é a gente Mais transcendente Ainda do que Tudo que a gente falou Todas essas Mudanças na Bíblia Aquele monte De coisinha E tudo começa No Império Romano No Império Romano Ele obviamente Ele vai se alastrando Eles vão conquistando Mais terras Que chegou aí Onde hoje é Portugal De um lado E hoje onde é A entrada da Rússia De outro lado Ele vai se alastrando Vai conquistando terras E as pessoas Nessas terras Vão tendo que se submeter Aos caprichos de Roma E chega uma certa hora Que Roma conquista Os gregos Onde hoje é a Grécia Ela conquista aquela área Os gregos tinham Uma cultura Totalmente baseada Em filosofia Da Grécia Saem os grandes filósofos Só Pratis, Platão E quanto Não dá nem Para enumerar Todos eles aqui Por quê? Porque ali Existe uma Linha de pensamento Que era a linha De pensamento filosófico O que é filosofia? É você perguntar Até você conhecer Todas as respostas Então eu pergunto Para você uma coisa Você me dá uma resposta Em cima da sua resposta Já tem três coisas Para te perguntar E aí vai Você me dá a segunda resposta Já sai com a terceira pergunta E o diálogo Vai indo assim Os grandes filósofos Dos nossos tempos Aqui hoje São chamados Crianças Não para de perguntar Perguntando Está encostando A gente na parede Mas como é que é isso? Chega uma hora Que a gente Não se respondeu Ou não dá para responder Ou não quero responder Que eu vou Entrar em contradição Seja lá o que for É isso Isso é filosofia Perguntar Até eu conseguir Obter as respostas Que me satisfazem E com racionalidade E lucidez A Grécia É assim Então os romanos Vão e Englobam A Grécia E também Conquistam A Judéia Os hebreus Os judeus E tal Que não tem nada a ver Com filosofia Tem uma outra linha De pensamento Quase que radicalmente Contrária Que é a teologia Teologia é Deus é responsável Por tudo E tudo acontece No estado de Deus Então Deus mandou Cair um raio Cai um raio Deus mandou chover Choveu Deus mandou A balé Engoliu o cara A balé Engoliu o cara E assim vai É tudo muito imediatista Chamado criacionismo É tudo no estado de dedo Sem poder Contestar Então olha só Um contesta 100% do que é falado O outro não pode contestar nada Então são linhas Diametralmente opostas Aí o Império Romano Vai e abarca Essas duas culturas E mantém essas duas culturas Sobre as suas asas Então isso acontece Essa conquista Dessas duas culturas Acontece até o ano De 63 Antes de Cristo Então até 63 Antes de Cristo Essas duas culturas Já são integralmente Parte do Império Romano E estão lá Vivendo Sobre as regras De Roma Bom O que que acontece Quando o Império Romano Adquire Ou abarca Essas culturas Ele não Não mata A filosofia dos gregos Nem a teologia dos hebreus Cada um continua Com a sua maneira de viver Então apesar do Império Romano Ter conquistado Essas culturas Elas são preservadas Então os gregos Continuam filosofando Os hebreus Continuam Na teologia Só que existe Um terceiro elemento Que o Império Romano Acrescenta Que é o paganismo Então agora você tem Três linhas de pensamento A teologia Que veio Dos hebreus A filosofia Que veio dos gregos E o paganismo Que está ali no Império Romano E os três tem que Tem que ser Coexistência pacífica Na medida do possível Bom Aí vem Jesus Aí vem Jesus O que que acontece Depois de Jesus Eu não estou dizendo Que Jesus falou isso Pelo amor de Deus Depois de Jesus Jesus é crucificado E tal As coisas vão se arrumando Leva aí pelo menos Uns 5, 10 anos Para cair a ficha E aí as coisas Vão ter que ser Se rearranjadas Os apóstolos São os primeiros Irem a campo Divulgando a mensagem E tal O que que acontece Com filosofia Paganismo E teologia Com o tempo Só um deles Sobrevive Com o tempo Acaba o paganismo Com o tempo Não estou dizendo 10 anos depois Vai levar aí Mais 200 anos 250 anos Mas o paganismo Acaba E a filosofia Acaba Por que que a filosofia Acaba? Porque mais ou menos No ano de 140 A gente chegou a comentar Isso na primeira aula Mais ou menos No ano de 140 Começam O que vamos ser conhecidos Depois como Pais da igreja A se movimentar Para controlar tudo E eles começam A formar Aquele pensamento Igrejista Onde você Vive a base de dogmas E não pode perguntar nada Se não pode perguntar nada Não tem filosofia Isso começa Mais ou menos No ano de 140 Então olha só Depois de Jesus A gente não tem mais Não pode mais pensar Não pode mais adorar Os deuses Lá dos pagões E tal Acabou Acabou Bom E a gente vai viver Sobre um regime Teológico Irracional Por 1.700 1.700 anos 1.700 anos Nesse meio Nesses 1.700 anos Tem um monte de coisa acontecendo Tem cruzadas O que é cruzada? É você Pegar as armas Em nome de Jesus E assassinar Os islâmicos Que estão em Jerusalém Eu estava procurando Essa passagem No evangelho Outro dia Mas não consegui encontrar Não sei Deve ter alguma tradução Onde não fala Vai lá Pegar as armas E assassina os islâmicos Porque eu não vi Jesus Falar isso em lugar nenhum Temos as cruzadas Cinco delas Seis Dependendo da interpretação Temos Inquisição O que é a inquisição? Nós estabelecemos Que você tem que seguir Os seguintes dogmas Se você não estabelecer Tem fogueira ali pra você Não tem nada a ver Com Jesus também Não está escrito Em lugar nenhum De nenhum evangelho Que tem que queimar As pessoas Que não adotaram Os dogmas Que foram criados Por homens Não por Jesus Então a gente fica 1.700 anos nisso Sem poder pensar Sobre esse peso Da igreja Até que em 1750 Começa A luz no fim do túnel Começa A raiar Começa a amanhecer Com a chegada De um movimento Chamado iluminismo Esse movimento Ele é interpretado De muitas formas Politicamente Ele é interpretado De uma forma Não interessa A interpretação política Pra nós Nós estamos falando aqui De espiritismo E cristianismo Então o que que Esse iluminismo faz? Ele é um movimento Que começa na França Com os pensadores Filósofos E pensadores franceses Então você tem lá Derrô Voltaire Abespierre Jean-Jacques O que talvez seja O mais Proeminente E esses pensadores Começam a colocar Eles estão sob um regime Francês Duro Tem um rei lá 14 Firme Duro E eles começam A ir na população Eles não vão no palácio Combater o governo Eles começam A disseminar na população O seguinte Você já se perguntou Por exemplo E eles faziam perguntas Assim Vocês da igreja Estão me dizendo Que O mundo foi criado Em seis ou sete dias Dependendo de como Você interpreta Foi criado em Digamos Sete dias E tudo foi criado No estado de Deus Então em que dia Foi criada a girafa? Eles perguntavam isso E aí a igreja Falava Que tipo de pergunta É essa? Então Eles faziam Essas perguntas Que sabidamente A igreja Não conseguiria responder Jamais E começa a colocar Para o povo Olha Esses caras Não sabem nada Tudo que eu pergunto Eles não conseguem Me dar a resposta Isso começa A denegrir Ou colocar em xeque Assim Digamos assim A dominação Da igreja Sobre as pessoas E a coisa vai ficando feia Porque Eles vão disseminando Esse tipo de coisa O povo vai aceitando E chega uma certa hora No movimento Que eles fazem assim Eles falam assim Todos nós temos sério Para que serve o sério? É para pensar É para pensar Eles não deixam a gente pensar A gente tem que pensar Pensar é o que? É perguntar É a filosofia Então Como o movimento iluminista Na França O que acontece? Volta a filosofia Que tinha sido Perdida por 1700 anos Volta a filosofia Então agora A gente pensa de novo A gente pode fazer Perguntas Racionais A gente pode ir lá E perguntar Explica melhor A história de Adão e Eva Que eu preciso entender Como é que esse negócio De botar a mão E sair da costela Saiu uma pessoa ali Uma mulher Como é que é essa história? Então Esse pensamento Começa a incomodar a igreja A igreja começa a ficar balançada Mas Ele começa a fazer parte Da população Do antigo Império Romano Que agora não é mais Império Romano Mas da área Geográfica Que tinha sido Império Romano Hoje com todos os países ali da Europa Esse pensamento Começa a fazer parte Do dia a dia da população Então Depois do iluminismo A gente tem A teologia que já estava lá E volta a filosofia E voltando a filosofia O que acontece? A gente agora está pensando Está raciocinando Então Agora eu vou conseguir fazer Mais coisas Que eu não conseguia fazer antes Porque agora eu posso raciocinar Eu posso perguntar Eu posso discutir ideias Com outras pessoas Não preciso me esconder mais E aí 50 anos depois Olha só 50 anos depois Numa linha de tempo dessa Não é nada É o piscar de olhos 50 anos depois A gente Chega O que a gente conhece Como revolução industrial Onde A gente começa A ver A nossa vida Precisa melhorar Nós precisamos ler mais Nós precisamos estudar mais Nós precisamos Nós podemos construir máquinas Que nos ajudem A fazer coisas melhores Tudo isso Vem por causa Do questionamento O questionamento é Por que que eu não posso Ter uma máquina Que faz tal coisa Por que que não Não se podia perguntar Agora eu posso Não é que eu possa Agora eu fui despertado Para o fato de que Não tem problema Perguntar Então em 1800 Acontece a revolução industrial Depois da revolução industrial O que que acontece Fica a filosofia Fica a teologia Mas aparece um elemento novo Que é a ciência Como assim a ciência Olha só Para você criar máquinas Para você ter um desenvolvimento industrial Progresso e tudo mais Você precisa de métodos De fazer as coisas São os métodos Dos engenheiros Da ciência Então a gente começa A estabelecer métodos De se fazer as coisas A metodologia Vai ser uma coisa Muito É uma coisa Muito importante Na ciência Ninguém sai fazendo Deixa eu ver se Se eu der um tiro ali E se explode alguma coisa Não É com racionalidade Pera aí Se eu der um tiro ali O que que acontece Ah tá Se eu acender um fogo aqui O que que acontece Existe todo um método Baseado em lucidez E racionalidade Para que isso aconteça Quando a gente sai Da revolução industrial 1800 e pouquinho A gente sai com essa ideia De que não só Eu tenho que raciocinar E perguntar tudo Mas eu tenho que ter um método De pensar E raciocinar E perguntar Então Se essas três coisas Não tivessem acontecido A gente não podia ter espiritismo Porque espiritismo é isso aqui É filosofia, ciência e religião Antes de 1800 Não ia ter espiritismo Antes de 1750 Não ia ter espiritismo As coisas tem que seguir Uma ordem A gente precisa chegar Num certo nível Para depois Se pensar em consertar tudo O consertador Por assim dizer Está chegando Então A gente acaba com essa ideia De que Existe uma necessidade De a gente fazer isso De a gente pensar E elas vão se integrar E a gente vai explicar como Agora eu posso pensar Eu tenho um método De fazer as coisas De viver a minha vida E eu tenho a minha conexão Assim Aí vem espiritismo Filosofia, ciência e religião O primeiro livro É o livro dos espíritos E tem toda uma sequência De livros Nós temos Na codificação espírita Na codificação São cinco livros Nós temos Na codificação espírita Um livro de filosofia Um livro de ciência E um livro de religião O nosso livro de filosofia Chama-se Livro dos espíritos É aquele livro Que vai perguntar tudo Vai perguntar Mil e dezenove vezes Por que Allan Kardec escreveu O livro dos espíritos Sobre a forma de perguntas E respostas Podia ter sido um texto Corrido Funcionaria também Desde que a informação Fosse a mesma Funcionaria Mas não seria eficiente Porque olha só Nós estamos a mil e setecentos Mil e oitocentos anos Secos por respostas Eu tenho perguntas Que eu me faço Há três, quatro encarnações Que nós nos fazemos Há quinhentos anos Há setecentos anos Há novecentos anos E não temos a resposta De onde eu vim Para onde eu vou Então o que acontece Allan Kardec Coloca isso Na forma de Estão aqui as nossas perguntas Que nós sempre tivemos Há séculos Estão aqui as respostas Se não tivesse sido assim Eu não sei se a gente Teria tido o impacto Que teve Que incomodou A todos os segmentos Do cristianismo Todos os outros segmentos Do cristianismo De alguma forma Alguns mais diretamente Bateu mais de frente Outros menos Mais incomodou Então qual que é a fonte Do livro dos espíritos De onde vem a informação Vem do mundo espiritual Kardec fazia as perguntas Que todos nós queríamos Que ele tivesse Que alguém Que eu mesmo Queria ter feito E as respostas Vem através Vem do mundo espiritual Esse é o nosso livro De filosofia Quem é o nosso livro De ciência Quase que 5% Das vezes O pessoal fala Que é a Gênese Mas não é A Gênese É um livro Que fala De coisas científicas Mas o nosso livro De ciência É o livro Que usa A metodologia Da ciência Para comprovação Dos fatos Chama-se Livro dos médiums A metodologia Utilizada por Allan Kardec Para estudar Mediunidade Os médiums Os fenômenos Tudo começa Na fenomenologia Esta metodologia Vem da ciência Com o nascimento Da revolução industrial Então Qual que é o nosso livro De ciência É o livro Dos médiums E qual que é o nosso livro De religião Por assim dizer É o evangelho Religião no sentido De moral Não religião organizada Que isso é outra coisa Religião organizada Exige algumas coisas Por preceito Que são Você tem que ter Um livro sagrado Um sacerdote Dogmas e rituais Qual que é o nosso livro sagrado Qual que é o livro sagrado Dos católicos A Bíblia Certo Qual que é o livro sagrado Dos islâmicos O Alcorão Qual que é o livro sagrado Dos espíritos O que é um livro sagrado É aquele que tem informações Que são incontestáveis Qual dos cinco livros Da codificação Que a gente não pode contestar Nenhum É filosofia Não só eu posso contestar Como eu devo Contestar Então nós não temos livro sagrado Nós não temos sacerdote Não temos dogmas Não temos rituais Então nós não somos religião No sentido institucional Da palavra Religião organizada Nós somos religião No sentido De moralidade Conexão Espiritual E da onde vem a informação Que está no evangelho Segundo o Espiritismo Nós estudamos duas semanas Isso Mas só pegamos O que interessa Se ele subiu Desceu ao morro Não vai fazer a menor diferença Se ele andou Da esquerda Para a direita Do leste Para o oeste Ou do oeste Para o leste Não faz a mínima diferença A essência Está na moral Então Allan Kardec Com a codificação Esses são três Dos livros Da codificação Ele abarca De uma forma Brilhante Tudo que a gente Está precisando saber E que se perdeu No tempo Com todas Essas confusões Começando lá Com as traduções E aí vai As cópias erradas E tudo mais Então é uma coisa Muito interessante Quando a gente olha Desse ponto de vista Bom, o nosso livro De filosofia É aquele que aborda Todas essas questões De onde eu vim Para onde eu vou O que eu estou fazendo aqui Como é que eu devo me comportar A gente chama isso As perguntas Que não calam Como se fala Em vários pontos Do planeta Então está lá Esse livro é justamente Para responder Essas perguntas É o nosso livro De filosofia O livro dos médios Estuda a fenomenologia Os fenômenos mediúnicos Novamente Usando os critérios científicos E o evangelho É aquele livro Que vai Nos avisar Espiritismo Não proíbe nada Não impõe nada Vai nos avisar Aquilo que Jesus recomendou Essas foram as recomendações De Jesus Eu posso pegar o livro E jogar fora Botar na fogueira Como foi feito Na Espanha Em 1861 É livre-arbítrio Mas não tem Proibição E impedimento De nada Então O nosso livro De religião É o evangelho Segundo o espiritismo Bom Agora a gente Sai um pouquinho Da caixa preta A gente fala assim O livro de filosofia Serve Por que existe filosofia? Porque eu estou perguntando O tempo todo É indagação O livro de ciência Faz o que? Explica alguma coisa Não é isso que a ciência faz? Explicar alguma coisa? A ciência explica fatos E o livro de religião? É aquele que propõe Transformação moral Olha só Olha a sequência Primeiro eu perguntei Depois eu entendi A explicação Agora eu posso me transformar Porque eu entendi Por que eu tenho que me transformar Em outra ordem Não faz sentido Olha que maravilha Não sei se vocês conseguem ver A beleza nisso Não sei Talvez eu veja demais Mas olha só Olha a grandiosidade desse negócio Eu perguntei Me explicaram Ah, tá bom Agora eu vou fazer aquilo Que está sendo proposto Nada funcionaria Antes da revolução industrial Nada funcionaria Antes do iluminismo Nada Antes do iluminismo Não tinha nem filosofia Na praça Por assim dizer Era escondido no canto E olha lá Quando pegavam Ainda matavam Então existe uma beleza Uma grandiosidade Muito interessante Em tudo isso Uma beleza muito grande Em todo esse trabalho Do Kardec E as vezes a gente Não dá esse valor aí As vezes a gente Pergunta A gente tem a resposta E a gente diz assim Ah, não vai me dar não É livre-arbítrio Mas existe Uma racionalidade Por trás de tudo isso daí Então quando Allan Kardec Nos presenteia Com o primeiro livro Da codificação Que é o livro dos espíritos As perguntas Que estão ali Começam As respostas Que estão ali Começam a satisfazer Alguns Mas não a todos Outros acham absurdo Porque as coisas Começam a bater de frente Tem muita coisa ali Que para vários segmentos Do cristianismo existente Na época Não fazia sentido Estava em desacordo Com os interesses humanos Estava em desacordo Com o interesse De grupos e pessoas Então não necessariamente Foi recebido De braços abertos Por todo mundo Haja ver A queima de livros Na Espanha Em 1861 Bom Allan Kardec Traz esse livro Ele fica vivo Ainda encarnado Doze anos A gente não vai entrar Muito nisso Porque não é o ponto hoje Então nesses doze anos Ele produz Uma quantidade enorme De material Acredita-se que Quarenta mil páginas A gente fala assim O Chico também Isso não é desmerecimento Mas é racionalidade As páginas que o Chico recebeu Ele foi escrevendo Porque era mediunidade As páginas que Allan Kardec Escreveu Ele teve que pesquisar Ler Preparar E na reunião mediúnica Para escrever talvez Duas perguntas ou três Que estão em Livros Espíritos Quanto tempo leva isso? Olha O peso desse negócio O peso no bom sentido Olha o peso desse negócio E a gente Às vezes não se dá conta Ah é um livro Que tem algumas perguntas E algumas respostas É Mas é muito mais que isso Bom Aí acontece um fato Muito interessante Allan Kardec Desencarna em 1869 Um ano depois Que ele desencarna A igreja católica Que já estava em decadência Por causa dos iluministas Que já estavam incomodando E fazendo as perguntas Do pescoço da girafa E outras coisas lá Em 1870 O Papa Pio IX Que era o Papa da época Ele assina um decreto Dizendo que o Papa é infalível Isso é conhecido como A infalibilidade papal Bom É quase que dizer assim Existem vários graus de onisciência Deus está aqui Ele está aqui O que é um absurdo Porque onisciência é uma coisa só Não tem grau de onisciência Bom O que acontece é que Muita gente dentro da própria igreja Se desencoraja Vamos colocar Nesses termos Um desses grupos Que Perde aquela coisa pela igreja Que já não estava Já estavam insatisfeitos Da maneira com que a coisa Vinha sendo conduzida Era um grupo de sacerdotes Na cidade de Lérida Na Espanha E esse grupo de sacerdotes Então Eles batem o martelo Fala Não Com essa daí Não dá A gente já está insatisfeito Há tanto tempo O cara me sai com essa Agora não dá mais Eu vou procurar outra coisa Só que eles Há quantos anos Estavam na igreja Padres e tudo Então eles têm Toda uma conexão espiritual Toda uma bondade No coração Tudo isso Claro Tem que ser contabilizado Apesar de eles estarem Embaixo de um regime Que eles mesmos Não concordavam Quando o Pio IX Bate o martelo Com a infalibilidade Papal Eles falam Não Eu tenho que procurar Outra coisa E aí o grupo Se reúne Eles falam assim Olha Lembra que em 1861 Há nove anos atrás Teve uns livros De um cara francês Que foram queimados Na praça Porque a gente Não podia ler os livros Não é interessante Que a gente não podia ler os livros O que será Que era esses livros falavam Que a gente nunca soube E eles vão atrás dos livros São os livros do carnet São os livros da codificação E aí eles pegam O livro dos médiums Olha lá o que eles pegam E vão estudar O livro dos médiums Em grupo Vão começar a ler Como a gente faz hoje Aqui A gente vai lendo Cada um vai comentando Só que eles só podiam fazer isso Depois do horário do expediente Então só podiam fazer isso À noite E não podiam ser vistos Porque senão Então eles tinham que fazer isso No purão da igreja Então à noite Eles iam para o purão da igreja Ler o livro dos médiums E estudar lá Da maneira que eles podiam O que acontece Começa a ter barulho Começa a ter aparição E eles apavoram Você tem que entender Que eles estão vindo De um outro sistema de crença Completamente diferente E eles apavoram Aí o que eles fazem Eles entram em contato Com um grupo espírita Da cidade lérida E falam assim Olha Conta essa história toda E fala A gente realmente está interessado Em continuar o estudo Mas nós estamos com medo A gente não sabe O que são essas batidas Essas luzes Que aparecem aqui E o grupo da cidade de Ler O grupo espírita Fala Vamos fazer o seguinte Quais são os dias Que vocês têm a tal leitura Dia tal Nesses dias nós vamos aí Com vocês Para dar suporte E esclarecimento Se for o caso E passa a ser feito assim A coisa vai andando Vão indo Vão entendendo Aí começam a ler Livros dos Espíritos E tal E eles saem fora do catolicismo E vão para um mundo Completamente diferente Que é o mundo espiritismo E aí um deles Resolve escrever um livro Contando tudo isso Esse livro chama-se Roma e o Evangelho Em 1874 Conta tudo isso O livro é fantástico Principalmente para quem Vem ou vem Do sistema de crenças Católico Tem uma parte do livro Que ele chega a colocar Numa página Uma comparação A igreja católica Vê isso assim O espiritismo assim Eles veem assim O espiritismo assim É maravilhoso Muito bonito Mas o bonito Não é só isso É o trabalho De renovação E transformação Pessoal De cada um desses padres Eles são padres Da igreja Que se encontraram E aí eles publicam O livro Esse livro É um livro Que vale a pena ler Realmente é muito interessante Então olha só Você vê o espiritismo Ele vem mexer Com muita coisa Ele Nós Mexer conosco Porque se nós estamos aqui De alguma forma A gente No melhor caso No melhor caso A gente está na nossa Segunda encarnação espírita No melhor caso Então De alguma forma A gente veio De algum sistema de crença Ou de nenhum Deu o que seja E mexeu com a gente De alguma forma A gente está tentando Entender Tentando entrar E exige estudo Mas essa chegada Do espiritismo Essa mudança Que ele começa a fazer Na Europa E depois vem para o Brasil Vai para o Brasil E depois vem para cá E para outros países É muito interessante É uma coisa muito forte Claro que tem todo o apoio Da espiritualidade E etc Então o espiritismo Aparece como essa Terceira revelação Onde você tem Moisés Que seria a primeira revelação Onde a gente toma conhecimento De uma forma inicial Das leis divinas Então Moisés nos traz Esses dez mandamentos Lá do morro Lá do monte O que acontece Ele chega Apresenta os dez mandamentos E ele é quase crucificado Porque você imagina Imagina nessa época Onde Por exemplo Eu estou falando com o Geraldo Aqui Estou conversando com ele De repente Começa a conversa Esquentar A gente começa A ter opiniões diferentes Nessa época A coisa mais fácil Que tem É tirar a espada Enfiar no corpo dele E ir embora Discutir com o outro E os outros Fazem a mesma coisa Comigo É a coisa mais fácil Que tem Eu ficar discutindo Com ele Enfiar a espada E vai embora Funcionava assim Vocês aí também Funcionava assim Era o normão Da época Aí Moisés Vem e diz assim Não pode mais matar Que é um dos mandamentos Para você Conseguir fazer o povo Entender isso Só tem uma forma Você tem que ser Meio ditatorial Você tem que impor Aquilo ali De uma forma Realmente muito forte Para impor isso Ele cria 613 leis adicionais Leis humanas Criadas Por homens Que sustentam Esses dez mandamentos Para ver se o pessoal Entende e se comporta Então Ele tem que vir Nesse tom assim Ditatorial Ditador usando Uma palavra mais moderna Ele tem que vir Como esse Grande ditador Porque senão A coisa não ia para frente Bom Aí o povo vai ter que Se acostumar com isso 1300 1400 anos depois O povo ainda Não se acostumou Com a coisa Muito sim Mas não todos E vem Jesus Nos revelar Outras coisas Jesus Não vai desfazer Nada que Moisés fez Nenhuma das leis As 613 Que são leis disciplinares Essas mudam com o tempo Qualquer leitura Disciplinar Muda com o tempo Então Jesus vai pegar Aquelas dez leis E retrabalhar De uma forma mais profunda Só que Jesus Não precisa ser mais O ditador O ditador já tinha vindo Jesus vai ser o conselheiro Ele vai pegar Vai falar assim Olha Você pecou Você fez adultério Olha Eu não vou te condenar Agora deixa eu te dar Um conselho Eu não faria isso de novo O que é diferente O que é diferente de você Apedrejar E tal E apedrejar Seria o ditador Então Jesus Não vem com o tom Ditatorial Ele vem com o tom De um conselheiro É completamente diferente E aí Kardec Trazendo o espiritismo O espiritismo Sendo trazido por Kardec Vindo dos espíritos Vai para o terceiro Camada Onde vai Explicar Por que que Jesus Falou aquilo Então olha só Como é interessante Se você Se Moisés Traz os dez mandamentos E fala Não pode matar Eu fico revoltado Porque eu estou acostumado A fazer isso Eu não vejo problema nenhum Sim Né Vamos nos colocar na época Como Como que eu não posso matar Hoje de manhã Matei três Como que agora Não posso mais Né Fica incoerente Para O pessoal da época Foi para a cabeça Da época Jesus vem dizer Olha Se eu fosse você Eu não mataria E aí Kardec Vem explicar por que Porque senão Eu vou ter que Recarci depois Quando eu sei por que Ou seja Quando eu estou lá É muito mais provável De eu não matar É ou não é? Não faz mais sentido Obedecer Porque eu sei O que que vai acontecer Do que alguém Impondo alguma coisa Que eu vou fazer revoltado Não sei nem por que Está sendo feito Então olha só O nível Né Três níveis Que a gente tem aí De 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 interpretações diferentes Então A gente vai fazer Eu vou fazer aqui Né Um exercício simulado Se a gente pudesse Pegar essas três pessoas Estou falando da pessoa Encarnada Se pudesse Essas três pessoas Sentar em três banquinhos Aqui Fazer uma entrevista Com eles Não seria o máximo Nossa senhora Olha Eu tenho mais perguntas Para você A mesma pergunta Para os três Seria mais interessante ainda Então é isso Que a gente vai fazer Vamos pegar Essas três pessoas Claro que a gente Tem que se reportar De volta Cada um A sua época E vamos fazer Oito perguntas Para cada um deles E vamos ver O que que eles respondem Se eles respondem Da mesma forma Primeira pergunta Vocês nos trouxeram leis Para quem eram Essas leis Resposta de Moisés Para o povo hebreu Certo Resposta de Jesus Para todos na terra Resposta de Allan Kardec Para o universo inteiro A mesma pergunta Olha só Segunda pergunta Por quanto tempo Essas leis Estão em vigor Moisés Para sua vida toda Morreu Morreu Acabou Não vale Nem um dia Depois da sua morte Acabou Morreu Acabou a lei Jesus Vale para toda a vida Espiritual e corporal Allan Kardec Elas são eternas A pergunta é a mesma A resposta Não são O nível de conhecimento Terceira pergunta Que ideias Essas leis Que vocês trouxeram Para a gente Estão expressando Moisés Força e absolutismo Tem que obedecer Jesus A gente Puxa Agora eu sei Dar um engrandecimento Nem que seja instantâneo Mas é um engrandecimento Aliás É uma expansibilidade Quando a gente Aprende a fazer as coisas Sabe por que Saber por que Significa que eu consigo reproduzir Se eu não entendi por que Eu não consigo reproduzir Tenho que perguntar de novo Como é que faz mesmo? Como é que faz mesmo? Quarta pergunta O que essas leis Demonstram Moisés Força e medo O ditador Jesus Fé e amor Allan Kardec De novo Jesus Fé e amor Allan Kardec Fé raciocinada E amor incondicional Olha o pulo que deu Quinta pergunta Que atitudes nós Eu devo ter Perante essas leis Elas estão aí Que atitude que eu devo ter Moisés Submissão e obediência Você fica no seu cantinho Aí não fala nada Submissão e obediência Não pode falar nada Não posso contestar É teologia Não posso perguntar Jesus Então a pergunta é Como eu devo Proceder Quais são as minhas atitudes Perante essas leis Jesus Ação Quer dizer Tem uma lei Dizendo uma coisa É aquilo que eu tenho que fazer Não pode ficar parado De braço cruzado Porque eu não vou chegar A lugar nenhum Parar e cruzar o braço É submissão e obediência É Moisés Ação Jesus Vamos lá Vamos mudar Vamos melhorar Tem movimento nisso Com Moisés não tem É passivo Jesus está propondo Atividade Allan Kardec A ação sim Porém Com responsabilidade É uma coisa completamente diferente Ação com responsabilidade Exige filosofia Exige questionamento Será que eu devo fazer isso? Isso é questionamento Será que eu posso fazer isso? Será que vale a pena eu fazer isso? Isso tudo é filosofia Sexta pergunta Como devemos interpretar essas leis? Moisés Como assim? São as leis de Deus É só isso, padre Não posso falar Não posso perguntar Não posso querer saber mais Para o livro Como devemos interpretar essas leis? Jesus Aqui é como praticar as leis de Deus Está aqui eu Estou aqui eu encarnado Ensinando como é Como devemos interpretar essas leis? Allan Kardec É como praticar sim Mas também como compreender as leis de Deus O que eu posso praticar sem entender? A gente ensina o cachorro A vir comer e tal Fazer uma gracinha e dar uma comidinha Ele pratica quantas vezes se quisermos Ele não compreendeu nada Então compreender A compreensão vem de que? Do questionamento da filosofia Sétima pergunta Como vocês três aí Chamariam essas leis? Moisés Lei de justiça Jesus Lei de amor Kardec É mais do que isso É lei de justiça Amor e caridade Olha a diferença Olha o pulo Olha o pulo Finalmente Aonde estão escritas essas leis? Moisés Na pedra Fui eu que escrevi Tá certo? Jesus No teu coração Kardec No teu eu superior Na consciência Então você sai da pedra E vai lá pra cima Na consciência Olha a diferença Mas pra eu conseguir entender A resposta de Kardec Ou responder como ele Não de Kardec Do espiritismo Eu tenho que Filosofar Eu tenho que questionar Eu tenho que ler Estudar Aprender Discutir minhas ideias Com outras pessoas Conversar aqui e ali Sintonizar com algumas pessoas Entender o que os outros Não entendem Da mesma forma que eu E por que Sem criticar Não necessariamente criticar A gente pode Por exemplo Conversar com alguém De outra Conversar sobre religião Com alguém de outra Facção religiosa Do cristianismo E perguntar Como é que vocês veem Céu e inferno Não é assim Ah legal Não a gente vê alguém Diferente Maravilha Não é pra Pera aí Deixa eu te ensinar como é Não é isso Então Existe todo Um trabalho aqui De camadas Nessas respostas São três níveis diferentes Completamente diferentes As nossas respostas Nós como espíritas Deveriam acompanhar As respostas de Allan Kardec Lá em cima Claro que a gente está melhorando A gente está chegando lá Mas É só com filosofia Que a gente chega lá Então Vou fazer uma Pra gente dar alguns exemplos Um pouco mais práticos Olha só A gente tem Aqui Moisés Jesus e Kardec Então Antes de Moisés Eu coloquei a cor preta Entre Kardec Jesus vermelho Entre Jesus e Kardec Entre Moisés e Jesus vermelho Entre Jesus e Kardec verde Amarelo e depois de Kardec verde O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte Se eu chegar pra vocês E disserem assim Eu sou a favor da pena de morte Em quais das quatro cores que eu estou? Eu estou no preto Porque eu não entendi nem Moisés Moisés diz Não matar É o primeiro mandamento Um dos dez mandamentos Então eu não cheguei nem Moisés Eu estou vivendo Há mais de quatro mil anos atrás Estou fora de época Quando eu estou fora de época Quando eu estou em um lugar Que eu não me sinto bem Fora da Da minha zona de conforto Haverá choro e ranger de dentro Se eu disser assim Ela me paga pelo que me fez Em que cor que eu estou? O que vocês acham? Eu acho que eu estaria no vermelho Porque eu já entendi Moisés Mas eu estou desejando alguma coisa Que Jesus jamais desejaria pra alguém Então eu estou no meio Ali Entre Moisés e Jesus Se eu disser assim O cara me passa aqui na Turnpike Na I4 Eu falo assim Tomara que bata o carro lá na frente E a gente não faz isso, né? Isso é só simbólico, né? Isso é só exercício assim Simbólico Eu estou no vermelho de novo Eu estou desejando mal Indiretamente Jesus Não cheguei em Jesus Estou vivendo há mais de dois mil anos atrás Estou fora de ele Se eu disser assim Eu não consigo perdoar esse camarada Já mudou Agora eu estou na amarela Porque eu sei que eu tenho que perdoar Eu ainda não consegui Então não cheguei em Kardec ainda Mas eu já entendi a necessidade do perdão Então estou na amarela E se eu chegar e disser assim Eu realmente estou tentando ser uma pessoa melhor Aí eu estou no verde Porque já faz sentido pra mim ser uma pessoa melhor Já faz sentido Eu já questionei Já recebi a explicação E agora eu estou praticando Estou me transformando As três coisas da Filosofia, ciência e religião Então todas essas coisas que a gente passa na nossa vida A gente começa a se posicionar no tempo Eu estou querendo que o pessoal Lá daquele lugar lá que eu não gosto Morra tudo São quatro mil anos, né? Porque eu tenho que vir pra frente Tá certo? Tá dando pra compreender o que a gente está falando aqui? É sério, né? Agora quando você vai lá no cristianismo primitivo E vai varrendo o tempo como a gente fez nos primeiros primeiros aulas Nada disso aparece Nada disso aparece Então à medida que a gente vai chegando Vai saindo do preto e chegando no verde Aumenta o nosso nível de consciência Aumenta o nosso nível de progresso moral Que é o propósito do espiritismo Então o espiritismo ele vem trazer uma nova visão Nos apresentando coisas Como foi no seu início Quando ele surgiu em 1857 Um conceito completamente diferente De várias coisas Eu coloquei algumas só aqui O conceito de céu e inferno Que bate de frente Com a igreja católica Que era dominante na época Castigo, milagres A gente vê de formas completamente diferentes Não existem dogmas Nem proibições Nem imposições Até Jesus nós vemos de forma diferente Porque a nossa cristologia Não é a mesma cristologia Da igreja dominante da época Que era católica Nem é ortodoxa Nossa cristologia é diferente Lembra que a gente falou de cristologia O estudo da natureza do Cristo Falamos semana passada Então Tudo isso daqui É muito desafiante Quando isso aparece Na praça Por assim dizer É muito desafiante Para os outros segmentos Cristãos Muitos deles combatem Não entendem Acham que Kardec é louco Que os seguidores do espiritismo Estão tudo pirados Porque Tem três níveis de entendimento Nós estamos tentando entrar no terceiro Nessa época Que quando sai Eles estão lá pra baixo E a gente tem que respeitar Nós também já tivemos O nosso tempo Onde não éramos espíritas Nós também Já contestamos coisas Que olhamos pra trás agora E falamos Como que eu pude Contestar aquilo ali Então nós já tivemos O nosso tempo E não só isso Os conceitos antigos Mas o espiritismo Traz um monte de coisa nova A gente não vai falar de espiritismo Exatamente Todos os pilares Porque não é o objetivo nosso O objetivo nosso É a chegada do espiritismo Ele chegou Então ele vem nos apresentar Um monte de coisas novas Eu só coloquei três aqui Então Responsabilidade Fazer as coisas Com raciocínio Antes de eu fazer Deixa eu pensar Deixa eu pensar Bom, se eu fizer isso O que que acontece? Ah, vai ajudar todo mundo Maravilha Se eu fizer isso O que acontece? Todo mundo vai ficar Prejudicado E eu vou me sair bem Será que eu devo fazer? Isso é racionalidade Isso é a responsabilidade Ação e reação O que eu fizer Eu vou ter que ressarcir Não é dente por dente Olho por olho Isso é Moisés Se eu estou tirando vidas agora Se eu sou um assassino Uma próxima encarnação Eu posso ser médico Salvando vidas Não quer dizer que se eu assassinei Digamos, dez pessoas nessa vida Está garantido que as minhas próximas dez encarnações Eu vou morrer assassinado Não é isso Isso é dente por dente Olho por olho Não é isso Eu estou tirando vidas Seifando vidas agora Eu vou me ressarcir Salvando vidas Trabalhando Em creches Com as crianças pequenininhas Que precisam de cuidado Como médico, enfermeiro Profissional de saúde Que seja É isso Ação e reação Que é um ressarcimento de débitos Não é dente por dente Olho por olho Então olha só Quando Jesus Então Moisés nos dá o dente por dente Olho por olho Jesus fala assim Eu te aconselho A dar a outra face E aí o pessoal fala assim O cara está louco Porque eu apanhei aqui Eu vou dar outra face Não é essa interpretação literal Da coisa É essa interpretação literal Precisa de uma explicação Eu estou no aconselhamento Mas eu não estou entendendo o aconselho Aí vem alguém explicar Aí ele fala assim Olha Quando alguém traz raiva Você responde com amor Essa é a outra face Quando alguém traz impaciência Você responde com paciência Quando alguém traz intolerância Você responde com intolerância Essa é a outra face Olha a diferença Então a grandeza do espiritismo A chegada dele Com toda essa grandeza É uma coisa muito Que balança muito Todas as pessoas que entram nele Não sei se aconteceu com vocês Não sei se acontece Tem alguém mais novo Mais recém-chegado no espiritismo É muito comum Não necessariamente todo mundo Que chega no espiritismo Mas a grande maioria Quando você entende a mensagem Isso leva algumas reuniões públicas Leva aí 3, 5, 6 meses Depende de cada um Você começa a vir Na reunião pública Uma vez por semana E tal Vai entendendo Quando cai a ficha Você quer comprar 50 cópias de codificação E dar para 50 pessoas É muito comum E não é assim Porque Eles não estão no tempo deles Eu também já tive uma época Que não estava no meu tempo Então respeito É uma coisa que Está no espiritismo Explicado E não está nas outras Nos outros segmentos Do cristianismo Tem que ter respeito Por quê? Não, porque você tem que respeitar a pessoa Isso não é resposta Tá? Gente, obrigado aí Por essas três semanas Menturando Espero que tenha servido Para alguma coisa Temos aí Demos vários exemplos Paulo de Tarso Talvez sendo O mais Dos encarnados Que ficaram na história Fora Jesus É claro Talvez tenha sido aquele Que Quem sabe A gente Ainda nessa encarnação Vai lá para Para a Síria Lá para a Damasco Quem sabe Obrigado Aplausos Tchau.